Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, estava sumido, estou voltando aí rapaziada, olha que lugar sensacional que eu acabei de achar, estamos aqui com uma minhoquinha, varinha telescópica, vamos ver se nós pegamos uns tambiú para mostrar para vocês rapaziada, já vai se inscrevendo no canal, deixando aquele like para a gente aí e acompanha nós aí para ver se saem uns tambiúzão, que eu vou fazer um frito mais tarde, tamo junto e pau no gato rapaziada! Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, ó. Meu lambari. Ó, trei que fulam, manjuba rapaziada. É o Manjuba, coisa linda Vai pro Frito E Manjubinha Final, pica-pão O lombarizão, rapaziada É, um atrai do outro Uh, track, pula Oh, tabiozão Esse é bonito, hein Olha lá, olha Olha, olha, já foi Olha Oh, pica-lo Não dá tempo Guardão no bolso, o outro já puxa Olha, olha Vem, vem, vem Uh, escapou, rapaziada Ó, vem Vem, lambari Vem, lambari Tá acabando minha minhoca Ó Ó Espia só, espia Uh, uh, uh Vem cá, rapaziada Ei, caramba Escapou, escapou Ali tá pulando, rapaziada Eu vou lá pra vir agora Tentar chegar lá Tentar chegar lá Caiu! Caiu aqui rapaziada, ó, tava pego, ó lá, ó, fez a linha, fui sentar nessa pedra aqui ó, ela escorregou rapaz, olha só, caiu aqui ó, não queria se moiar, tá frio, vai fazer o que? Acontece, faz parte, que tombo, eita aí que pula, mas tá aí ó, tá pego, só tambiú hoje rapaziada, show de bola. Acabou minha minhoca, vou ver se eu arranco uma minhoquinha ali na beira, ali no barro, se eu conseguir eu bordo pescar, pegar a mão tambiú, senão vou ter que ir embora rapaziada. Vamos lá ver se eu arranco as minhocas lá, acompanha nós. Eu não trouxe faca, não trouxe nada rapaziada, ficou um pouquinho difícil, saí doido pra pescar hoje, esqueci até trazer o facão, é um perigo. no meio do mato aqui ó, da maior lugar que eu não conheço, tô vindo a primeira vez dar uma pescada aqui, fica meio apreensivo né rapaziada. Mas tem bastante sinal de minhoca aqui, vamos ver, duram essas raízes aqui, quebra as pernas. aqui ó, ó, uma, se tem uma tem mais, opa, mais uma, uma, não chegando perto. Cavando igual tatu rapaziada, pacha minhoca. aqui tem mais ó, o trem que pula, o trem que pula. não, moçada ta arrumando os meus aqui, pra pensar mais ó, ó ó rapaziada ó coisa linda ó já tem um bocado dela pra quem ia embora já pega ó já pega um bocado de tambiu moçada ó ali na pedra que eu caí ali ó mais uma tá pegando uns tambiuzão bruto moçada bruto mesmo eu não queria ir embora bom já tá bom também peguei um bocado olha lá ó as miocona nervosa vamos cortar pescar coisa linda e aí e aí Estamos de volta no ponto aqui Vamos buscar um stand view pra vocês Coisa linda moçada, do rabo rosa, ó, coisa linda E é isso aí, rapaziada Finalizando por aqui mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Já deixa o like, se inscreve no canal Ainda quem não for inscrito Compartilha com o amigo aí Pede pra ele dar aquela força pra gente Se inscrevendo no canal Tá aqui os lambari, rapaziada Só tambiu e manjuva Bruto, bruto demais Chegar em casa eu vou limpar Fazer um frito E é isso aí, rapaziada Tamo junto E pau no gato